Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Transcrição e Legendas Pedro Negri Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 5 de julho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Piloto de avião com quase 30 milhões de reais em cocaína interceptado pela FAB em Mato Grosso do Sul tentou incendiar droga, diz Polícia Federal. Sala de vacinação de postos de saúde fecha após servidores serem afastados por Covid-19. Três Lagoas contabiliza mais 82 casos positivos de Covid-19 nesta segunda-feira. E após inúmeros acidentes, semáforo no cruzamento da Avenida Ranufo Marques Leal com a Rosário Congro começa a funcionar a partir de hoje. Azul reduz número de voos diários e muda horário de voos para Três Lagoas. A casa do artesão será reinaugurada e será administrada por associação. Nuna Viana assume o PROCON de Três Lagoas e deixa a casa do trabalhador. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Já percebeu que o clima está seco e quente, né? Característica do inverno. E olha só, Ana, não tem previsão de chuva para os próximos 15 dias. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana Cristina. Bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre passe escolar, porque a Prefeitura já está fazendo o recadastramento dos alunos aqui na cidade. É já, já. Tá certo. Vamos agora com o destaque do Henrique Neto. Henrique, seu destaque para esta manhã de terça-feira. Bom dia para você. Seu destaque para hoje. Bom dia para você. Bom dia a todos. O destaque hoje no setor policial. Polícia civil. A pura agressão à jovem. Tá certo, Henrique. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Flávio, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Aumentou o número de notificações de pessoas que estão realizando a poda drástica de árvores. Daqui a pouco, eu trago outras informações de como fazer esse procedimento de forma correta e sobre os números de autuações aqui em Três Lagoas. Tá aí, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias. 6h34 agora. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol e a noite será de tempo aberto com poucas nuvens. Em todo o estado, a umidade relativa do ar deve variar entre 15% e 30%. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. É, pois é, gente. Nesta primeira semana, então, de julho, né? Nós já estamos sentindo aí o inverno. Não tem previsão, inclusive, de chuva para esta terça-feira, né? Para esta terça-feira, a previsão é de tempo firme, seco, com sol e poucas nuvens, devido à atuação de uma massa de ar seca e quente no estado, que faz com que as temperaturas fiquem mais amenas durante a noite, madrugada e ao amanhecer, que tem aí aumento gradativo ao longo do dia. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, a gente está vendo imagens, né? E do tempo, né? O Edson Carlos mostrando para a gente como está o tempo neste momento em Três Lagoas. O céu já aparece, o sol já aparece, né? Não tem previsão, então, de chuva. Tempo seco, tempo firme nesta terça-feira aqui em Três Lagoas. 6h35 agora, 6h35. Falando ainda sobre o tempo, né, gente? Nesta primeira semana de julho, conforme eu disse, nós já estamos aí sentindo o inverno típico no centro-oeste, seco e quente. E com isso, os problemas respiratórios surgem principalmente em crianças e em idosos. O repórter Isael Espínola preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. Tempo limpo, céu azul de brigadeiro. Temperaturas na casa dos 30 graus. Inverno típico no centro-oeste. Manhãs frias, elevação da temperatura no decorrer do dia. Dia seco e quente. O problema é que essa combinação acaba trazendo problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos. O Douglas já notou esses efeitos no filho, principalmente à noite. Ah, normalmente, ele às vezes espirra, tosse, pega essas gripezinhas bem típicas agora dessa época do ano, né? A gente faz o possível para jogar água no corredor, ligar o umidificador no quarto, para tentar evitar ao máximo essa sensação ruim que tem do tempo bem seco, né? A tendência é de tempo firme, com muito sol e poucas nuvens, devido à atuação de uma massa de ar seco e quente. E de acordo com a previsão meteorológica em todo o estado, a umidade relativa do ar deve variar entre 15% e 30%. Por isso, é necessário manter a hidratação ao longo do dia. É o que tem feito o Douglas para manter a saúde do pequeno. Sim, sempre. Bastante água, bastante líquido durante o dia, né? Também a amamentação no peito, né? Então, é bastante água, muito peito, água de coco, suquinho, para a criança ficar assim, feliz. Nesses dias de baixa umidade relativa do ar e com maior exposição dos raios do sol, é importante que as pessoas se protejam. Se este clima seco já é prejudicial para crianças e também para os idosos, a situação fica mais grave para a natureza, pois não há previsão de chuva para os próximos 15 dias e o estado já está em alerta para as queimadas. Em relação às chuvas, devem ficar abaixo da média no mês de julho, inferior a 35 milímetros. Já em agosto, chuvas mais frequentes só no centro-sul do estado. A falta de chuva deverá seguir até o mês de setembro, quando a temperatura fica mais elevada e a preocupação aumenta com os riscos de queimadas, como ressalta o comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Já estamos chegando na época da seca e da alta temporada. Em junho para julho, começa a secar o tempo. Setembro, agosto, setembro é o período crítico. Então, todo cuidado é pouco na parte de prevenção. Estamos na fase em que o proprietário dos imóveis tem que garantir a limpeza do local. E na área rural, o manejo do fogo. Existe a questão da queimada controlada, que não é um incêndio. Então, o proprietário rural pode fazer esse manejo. Porém, o órgão ambiental tem que autorizar esse tipo de queimada e o Corpo de Bombeiros Militar também toma ciência por meio de uma declaração de que ele possui medidas de segurança para realizar essa queimada controlada. O comandante ainda lembra que a população pode ajudar a evitar essas queimadas, tanto na zona rural quanto na urbana, e pede a colaboração de todos. Mantenha os seus terrenos limpos. Os proprietários que tenham imóveis com terrenos que não haja edificação, mantém a vegetação limpa, sem lixo. A Prefeitura, inclusive, multa esses imóveis. Para a área florestal, área que seja rural, os proprietários têm que garantir a segurança com aceros, limpeza do local, uma brigada de incêndio florestal com equipamentos mínimos. Isso tudo ajuda o Corpo de Bombeiros Militar e o meio ambiente em relação aos incêndios florestais. É, tá aí então, gente, sem previsão de chuva para os próximos 15 dias aqui em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul, né? Tá muito seco e os problemas respiratórios aumentando cada vez mais. Tanta gente gripada, né, com problemas aí de saúde nesse período de muito seco. Tem que se hidratar bastante, estar sempre em ambientes umidificados e umidificado para dar uma amenizada nesse tempo seco. Agora são 6h40min. A gente vai falando agora sobre um caso, né, que ganhou bastante repercussão aqui em Três Lagoas desde o final de semana. Ontem nós falamos aqui que um homossexual foi agredido por quatro homens. Pois é, gente, esse caso já está em investigação na Polícia Civil aqui de Três Lagoas. O repórter Henrique Neto conversou com os envolvidos, com o delegado. Primeiro a gente vai acompanhar uma reportagem que o Henrique Neto preparou para a gente falando a respeito desse caso, deste homem que foi agredido por outros homens aqui em Três Lagoas neste final de semana. Vamos acompanhar. Fui agredido saindo do estabelecimento, numa casa noturna, numa quadrilha, né, porque foi seis pessoas. Quatro homens e duas mulheres me agrediram, me xingaram de preto, viado, você vai ter que morrer, justamente pelo simples fato de eu ser gay, assumido, feminina, entendeu? E é isso. Durante o evento, teve algum contato com alguma dessas pessoas? Não, dentro do estabelecimento não, até mesmo porque conheço, tenho os conhecidos, os donos são conhecidos meus, entendeu? Os músicos são conhecidos meus também, então todo mundo já me conhece, sabe o quanto que eu gosto de dançar. A vítima contou ainda em entrevista à imprensa que não conhece os agressores e pede justiça por parte da polícia na apuração do caso. É muito difícil para mim vir aqui conceder essa entrevista, entendeu? Porque é o meu rosto que está sendo exposto, todo mundo sabe que eu sempre fui discreto em relação a muitas questões da minha vida. E não é fácil para mim vir aqui hoje, dar entrevista, sair de uma porta de delegacia, dar entrevista enquanto os agressores estão trabalhando, estão nos mesmos serviços, e eu fui afastado do meu serviço, o médico me deu 60 dias de atestado, e eu não sei nem que cara eu chego no meu serviço. justamente pelo julgamento das pessoas, porque as pessoas ainda vão falar, ah, mas você estava errado, como eu já escutei, mas se você estivesse em casa, não tinha acontecido. Mas cadê o nosso direito de lazer, que é garantido pela Constituição? O direito de ir e vir, entendeu? Representantes do Conselho Municipal dos Direitos do Negro acompanharam a vítima de agressão durante o depoimento na delegacia. O presidente do Conselho classificou o caso como intolerância. Três Lagoas não admite intolerância. Três Lagoas é uma cidade progressista, ordeira, e não admite esses tipos de atitudes por uma minoria, uma minoria que não sabemos o porquê, elas vão ter que dizer agora aqui, no inquérito policial, o porquê disso, se o menino não teve nenhum tipo de fala, o menino apenas estava exercendo o seu papel de cidadão, o direito de ir e de vir e de frequentar ambientes. Será que estaríamos diante de um grupo organizado para cometer crimes de ódio em Três Lagoas? Esta foi a grande pergunta levantada durante a manhã desta segunda-feira, aqui no terceiro distrito policial. Os policiais aqui dessa delegacia têm a missão de descobrir o que realmente pode ter acontecido. Será que a vítima foi pega por acaso, pelo fato de eles escolherem aquela sim, vai pagar por todos? Será que estamos vivendo uma nova era de crime de ódio em Três Lagoas? Corremos esse risco? Um inquérito para investigar o caso foi aberto na terceira delegacia de polícia civil. O delegado Fernando Casati, responsável pela investigação, contou que já identificou suspeitos de envolvimento na agressão e que foram intimados a prestar depoimento. A vítima já foi intimada e já foi ouvida aqui na sede da terceira delegacia. As investigações continuam, já estão sendo, já foram identificados a maioria dos autores, ainda faltam dois a serem identificados. O inquérito policial foi instaurado agora na manhã de hoje, lesão corporal grave, tendo em vista as lesões sofridas pela vítima. Houve uma luxação aí e ele está impossibilitado de exercer as atividades habituais por mais de 30 dias. As investigações, uma vez concluídas, vão ser encaminhadas ao Poder Judiciário. Tem um prazo de 30 dias a partir da instauração do inquérito policial. Acredito que até o final da semana as investigações já estejam concluídas a respeito da motivação do crime. Nossa principal preocupação agora é esclarecer essa motivação, qual que foi o motivo das agressões. A gestora do movimento LGBT também pede o apoio do poder público na apuração dos fatos. A nossa indignação enquanto gestores, tanto pelo Conselho da Diversidade Sexual e também pela TGLT, é cobrar dos poderes públicos da justiça que os culpados sejam penalizados. Porque trata-se de um crime de ódio para e contra um homem gay e este homem gay negro. Pelo discurso de ódio que foi até mencionado no boletim de ocorrência. Quatro pessoas brancas, heteronormativas e duas mulheres brancas e segundo heteronormativas estarem em uma rua escura e abordarem um gay covardemente. E temos ali luxação, escoriações. E não pode ficar impune dessa forma. Eu acredito não só no poder da polícia, eu acredito no trabalho da polícia e na atenção que nos foi dada pelo doutor Fernando, que vai apurar os casos, tudo vai ser solucionado e os agressores serão penalizados. penalizados. É, gente, está aí o caso, então, ouvido a representante da associação, representante do Conselho dos Negros, o delegado, a vítima também, mas eu vou ao vivo agora com o Henrique Neto. O Henrique Neto tem mais informações para a gente a respeito desse caso. Henrique Neto, você que está acompanhando, a informação que a gente tem, inclusive, é de que essas pessoas envolvidas nessa agressão já teriam sido afastadas do serviço, pelo menos um dos autores aí desse caso já teria sido afastado de uma empresa multinacional aqui de Três Lagos. A gente aguarda o posicionamento oficial dessa empresa, já entramos em contato solicitando informações, mas essa é a primeira informação que a gente tem, que um já teria sido afastado. Você, inclusive, conversou com o advogado dos autores. Na verdade, não são apenas quatro pessoas, tem duas mulheres envolvidas, então, num total de seis pessoas que teriam participado deste ato de violência. Henrique Neto, bom dia para você. Bom dia mais uma vez, Ana. Sim, segundo o delegado do caso, o doutor Kazati, são seis pessoas, quatro homens e duas mulheres. Só que nós conversamos com o advogado do caso, o doutor João Vitor, ele nos falou que três dessas pessoas já foram afastadas dos seus trabalhos e ele busca agora conversar com essas pessoas para que elas possam ouvir também a imprensa para contar a versão dessas partes, que a gente ouviu a versão de um lado, agora chegou a hora também de ouvirmos o outro lado. É isso que o advogado busca agora, trazer a versão dessas pessoas que também estariam envolvidas nesse caso que está sendo investigado pela Polícia Civil. E é o que o delegado está fazendo. Na tarde de ontem, o delegado Kazati ouviu algumas dessas pessoas envolvidas nesse caso, cerca de quatro horas de depoimento dessas pessoas, acompanhadas do advogado, doutor João Vitor, no terceiro distrito policial e provavelmente ainda no dia de hoje nós teremos contato com esse advogado e essas pessoas certamente estarão trazendo aqui as suas versões para este caso, Ana. Exatamente, Henrique Neto. E é importante a gente ouvir, sim, as outras pessoas envolvidas. Eu sempre falo que a gente tem que ouvir todos os lados, né? É claro que o que eu falei ontem, eu volto a repetir aqui, nada justifica tamanha violência. Porque há informações também, né, Henrique Neto, que esse caso aí dessa agressão estaria atrelado a um outro caso que aconteceu aqui em Três Lagoas, que um dos agressores teria tido uma exposição aí em redes sociais, enfim, esse caso, essa agressão estaria ligado a um outro acontecimento em Três Lagoas, mas é o que eu falei, nada justifica essa barbaridade que aconteceu, né? Você tem acompanhado isso também, isso procede? O delegado já trabalha com essa hipótese de que seja aí uma rixa, uma revanche, ou Henrique Neto? Sim, Ana, inclusive, a gente já ouviu o relato de que eu perguntei para a vítima se ela teve contato com essas pessoas, só que eu já ouvi uma versão de que ela realmente teve contato com uma dessas pessoas, inclusive que estava dentro do veículo, né, e que ela estava impossibilitando essa pessoa de descer do carro, tá? Foi aí, então, o princípio desse tumulto onde ele, essa pessoa, essa vítima foi aí agredida. Então, a gente busca as versões para que as pessoas façam, tirem suas conclusões, esse é o nosso papel. E dentro dessa nossa busca, nós descobrimos também que existe até uma suspeita aí que a delegacia está apurando se houve uma tentativa, inclusive, de busca de alguma vantagem com essas imagens, com essa situação e talvez por esse caso, então, tenha ocorrido aí essa agressão. Claro que nada justifica, porque nós temos justiça, nós temos aí meios de levar tudo isso para que a justiça possa decidir. Não justifica a violência que foi aplicada nesse caso, mas é preciso ouvir ambos os lados para que a gente possa trazer para nossos telespectadores e ouvintes e os nossos internautas as versões e dela, elas façam aí o seu juízo, o seu julgamento. Com certeza, esse é o nosso papel e eu sempre falo aqui que a gente faz um jornalismo sério, sempre ouvindo todos os lados e respeitando a opinião das pessoas sem fazer juízo de valor. Agora, que esse caso precisa ser esclarecido, não tenha dúvidas, a gente já ouviu aí o delegado, sabe que esse caso está sendo acompanhado aí pela delegacia, muito em breve a gente deve ter uma resposta concreta, né, a respeito desta situação e a gente volta a repetir que nada se justifica a violência, você colocou muito bem, existem outros meios legais, a pessoa que se sentiu ofendida deveria, né, deve procurar a justiça quando isso se fazer necessário, agora a agressão não dá para combater com agressão, né, Henrique Neto? É verdade, é verdade. Nada de combater o mal com o mal, a gente tem que procurar os meios legais e eles estão aí, eles existem, né. Agora, o papel da Polícia Civil nesse caso está sendo aí muito importante porque está esclarecendo pontos que a população necessita saber com claridade, com transparência, do que realmente pode ter acontecido. E, claro, na forma da lei aí, quem errou, quem deve ser punido para que assim tenha aí se justificar todo esse caso que a gente está acompanhando. Nós estamos no caso, Ana, e vamos acompanhar e vamos trazer aqui tudo o que acontecer no dia de hoje. Tá certo, Henrique Neto, a gente volta a falar sobre esse caso, né? Tá aí, então, as informações, gente, a respeito desse jovem, né, que foi agredido neste final de semana aqui em Três Lagos, a polícia já trabalha no caso, o inquérito já foi aberto, pessoas, testemunhas já foram ouvidas e, é claro, nós, quanto a imprensa, vamos continuar aqui acompanhando todo esse caso e ouvindo todos os envolvidos. 6h53 agora, 6h53min, a gente muda de assunto para falar agora sobre a pandemia, viu, gente? Porque, olha só, devido ao alto número de afastamentos aí de profissionais afastados de uma unidade de saúde aqui de Três Lagos, eles que testaram positivo para a Covid-19 na unidade de saúde do bairro Vila Piloto, a unidade lá teve que se fechar a sala de vacinação durante esta semana, desde ontem até o dia 8 de julho, agora, a farmácia, a sala de vacinação, na verdade, vai ficar fechada no posto de saúde do bairro Vila Piloto para poder manter os demais serviços da enfermagem em funcionamento. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade está com um coordenador, dois enfermeiros, um técnico de enfermagem, um agente comunitário de saúde, um auxiliar de dentista, um dentista e um técnico administrativo afastados aí por esse motivo, por Covid. O serviço de vacinação contra a Covid-19, influenza, sarampo e as demais vacinas também, realizadas na USF do bairro Vila Piloto, vão retornar ao funcionamento normal na próxima semana, ou seja, abrindo aí das 8 às 18 horas na próxima segunda-feira. Os bairros referências desta unidade podem buscar vacinação nesta semana em outras unidades da rede municipal de saúde. Olha só, gente, você viu quantas pessoas afastadas no posto de saúde lá do bairro Vila Piloto devido aos casos de Covid. Vários profissionais foram infectados pelo novo coronavírus e a sala de vacinação teve que ser fechada. A Covid está aí, nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas às 6h54. O Rodrigo Lucas chega com informações para a gente atualizada dos dados da pandemia. Rodrigo Lucas, mais casos de Covid confirmados aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Bom dia a você, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta manhã de terça-feira. Pois é, cresce a cada dia mais os casos aqui na cidade de Três Lagoas. Nós noticiamos essa semana cento e poucos casos, cinquenta e dois casos. Hoje são oitenta e dois novos casos divulgado então no boletim de ontem pela prefeitura aqui da cidade de Três Lagoas. Só para você ter uma ideia, Ana, são mais de trinta e dois mil casos confirmados desde o início da pandemia até aqui. São mais de cento e noventa e oito mil casos descartados, mais de duzentos e trinta mil casos notificados e trinta e um mil setecentos e sessenta e sete casos recuperados. Vale a pena a gente lembrar que a prefeitura municipal de Três Lagoas emitiu um comunicado, né, recomendando que as pessoas utilizem a máscara, recomendando que as pessoas dentro das unidades de saúde, em locais fechados, dentro do transporte público, para que utilizem a máscara. E sem falar também, como você mesmo disse, que a vacinação, ela está acontecendo em várias unidades de saúde aqui da cidade de Três Lagoas, então é importante que o morador, ele se atente a isso. Então são oitenta e dois novos casos registrados no boletim de ontem aqui da prefeitura da cidade de Três Lagoas, o que levanta uma bandeira aí, laranja, né, para que as pessoas se cuidem. Quem não se vacinou, é importante que vá à unidade básica de saúde, que complementem aí o seu esquema vacinal, para que não ocorra um risco de pegarem a Covid. A Covid, que é uma doença muito contagiosa, só sabe quem, só sabe quem pegou, né, porque é uma doença realmente que abala a pessoa, que deixa aí a pessoa realmente abalada, tanto mentalmente quanto fisicamente, então é importante que você se vacine, tá? O que nós temos hoje, Ana, para dizer é isso, né, que a vacinação realmente ela é importante e quem não complementou o seu esquema vacinal, que vá até a unidade básica de saúde e vacine-se. Ana, volto com você. Tá certo, Rodrigo, muito obrigada pela tua participação, é isso aí, gente, olha só, mais 82 casos de Covid confirmados, só no boletim de ontem, né, muitos casos, infelizmente a pandemia ainda não acabou, está aí, a gente falou agora há pouco, né, do reflexo disso, no posto de saúde do bairro Vila Piloto, vários profissionais técnicos afastados aí por conta da doença, inclusive a sala de vacinação teve que ser fechada por falta de profissionais. Agora são 6h57, 6h57min, a gente muda de assunto para falar agora sobre meio ambiente, porque tem muita gente fazendo poda inadequada, irregular de árvores em Três Lagoas, aquela poda radical, gente, isso é crime, viu, podar radicalmente as árvores aqui em Três Lagoas, o Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente e conta um pouco sobre essa situação, como está aqui em Três Lagoas. Uma cidade arborizada tem benefícios para o ar que circula nela e também ajuda muito a amenizar o calor. Em Três Lagoas, uma sombrinha ajuda muito por conta do sol forte e característico do clima da cidade, independentemente da estação do ano. Porém, uma prática acendeu um alerta nas autoridades ambientais da cidade, que é a poda drástica ou radical. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio, de janeiro até junho de 2022, foram notificados 21 moradores. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado, foram elaboradas 25 multas. O valor da sanção é de 100 unidades fiscal municipal, o que equivale a R$ 564,98 por cada árvore podada. Esse é o caso da tia do seu Sérgio. Por falta de conhecimento, acabou adotando o procedimento de poda de forma mais radical. Resultado, a fiscalização passou e notificou a proprietária. Agora, ele tenta recorrer para se livrar da multa ou ter um desconto nela. Olha, essa notificação, ela veio caro. Parece que é 500 e poucas o FIIR. Hoje, transformando em moeda corrente, ela vai dar mais ou menos R$ 564,98. E no prazo da notificação que o Riquera recebeu, ela pode pagar com 20% de desconto, que cai para R$ 451,98. Mesmo assim, é muito alta essa multa. É muito alta. Eu acho que, da minha parte, uma ressalva aqui, eu acho que os pessoal do serviço de poda da Prefeitura deviam amenizar um pouco essas podas. Não poderia fazer essas podas drásticas que todo mundo está sabendo aí que estão detonando as árvores. Todo mundo sabe disso. A legislação que protege as árvores no contexto urbano de Três Lagos é a lei número 2.418 de 2009. No artigo 67, ela estipula que é vedada a poda excessiva ou drástica de arborização pública ou de árvores em propriedade particular, sendo que tal intervenção só será autorizada nos casos extremos de grave injúrias mecânicas e de doenças nos quais a copa esteja frágil, oferecendo risco às pessoas que transitam no local ou ainda colocar em risco aos equipamentos. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a poda feita de forma correta é considerada saudável para uma árvore. No entanto, o procedimento feito de forma drástica pode trazer algumas doenças, o que pode acarretar na morte dela. A poda radical geralmente é feita quando o indivíduo arbóreo acaba sendo feita ou quando o indivíduo arbóreo nunca foi podado e ele já tem uma certa idade. Então, por ele estar mais velho, isso dificulta um pouco a recuperação dele. Então, a gente não tem uma cicatrização desse caule tão eficiente podendo dar espaço para a entrada de outras doenças. A gente tem o cupim, a gente tem fungos, brocas que podem ocasionar a morte do indivíduo arbóreo. Principalmente porque a geração de galhos que vão secando, apodrecendo e morrendo nesse local. Ainda de acordo com o biólogo André Vilar, a Secretaria do Meio Ambiente não realiza esse tipo de serviço, pois ele deve ser feito de forma particular. Porém, qualquer dúvida sobre a melhor forma de realizar o procedimento podem ser retiradas pelo telefone 67-3929-1852. A poda deve ser realizada particular, a pessoa tem que estar contratando um podador que vai fazer o serviço na casa dela. A prefeitura realiza dentro das áreas públicas, na lagoa, nos canteiros centrais, a poda. E ela pode, qualquer orientação que a pessoa precisar, ela pode estar vindo aqui até a Secretaria de Meio Ambiente, a gente vai estar orientando, conversando com ela e explicando a melhor forma que ela pode estar podando a árvore dela. Pois é, né, gente? Então, é crime essa poda radical que a gente tem visto em alguns locais aqui da cidade, cada absurdo. Olha, ontem eu passei em frente à agência da Caixa Econômica Federal aqui na rua, eu viro o Mário Mancini, que fizeram ali, cortaram todas as árvores, podaram assim, drasticamente, sem deixar uma sombra, gente, com calor desse que faz em três lagoas, né? Aí a gente sempre vê as pessoas procurando um local para estacionar. Primeira coisa que a pessoa faz é procurar uma sombra, né, para colocar seu carro, seu veículo, sua moto ali embaixo. Só que muitas das vezes é o primeiro a fazer a poda drástica aí em frente da sua casa, do seu estabelecimento. Agora são 7 horas e 2 minutos, 7 e 2, lembrando, viu, gente, que a promoção Piques Verde Amarelo está no ar, viu, gente? Você pode concorrer a 500 reais, é isso mesmo, o Grupo RCN de Comunicação vai te presentear, vai te premiar com 500 reais por semana. Para isso, para você concorrer, é facinho, gente. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer mais um pré-sorteio, a gente vai divulgar aqui quem será o pré-sorteado de hoje para ir para esse sorteio final na sexta-feira, ao meio-dia, no TVC Agora. Quer concorrer? Quer ganhar 500 reais? É facinho, manda o seu bom dia, a sua nota de áudio, um oi, para o WhatsApp da Cultura e da TVC, que é o 999840163, 999840163, o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você manda um oi, um bom dia, automaticamente, você já vai receber aí um link, você vai preencher esse cadastro, é rapidinho, colocar a senha Catar, é a senha aqui do RCN Notícias, e você automaticamente já vai estar concorrendo a 500 reais, viu, gente? Quem sabe aí, você poderá faturar 500 nesta semana, hein? Participe com a gente então, 7h4, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, é rapidinho. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento, a melhor compra para você A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mansime 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Olá meu nome é Dalva eu sou proprietária da Dakar e sou sócia da Associação Comercial há 14 anos A Associação Comercial ela visa sempre o coletivo e fazer parte dela faz com que a gente tenha um relacionamento estreito relacionamento com outros empresários visando sempre a busca da melhoria para a classe empreendedora Então convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas A Casa do Empresário Brasil No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Promoção PIX verde e amarelo Verde e dinheirinho Amarelo Canarinho Compre nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200 Mais uma camisa amarelo Canarinho toda sexta-feira E ainda participando dos programas das rádios Band FM Cultura FM ou da TVCHD você também concorre São R$ 1.200 em dinheiro toda semana Verde e dinheirinho Amarelo Canarinho Mais um golaço de promoção do Grupo RCN R$ 1.200 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 Bom dia Muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia aqui no RCN Notícias Eu quero agradecer aos nossos internautas também que estão interagindo com a gente mandando seu recadinho mandando seu bom dia o José André da Silva a Lourdes Moreira bom dia Lourdes o Marcelo Rímio a Ana Regina Soares Laudenir Alves da Silva a Sônia Mariano a Neves Marques também na audiência aqui comigo Vanderlei Rodrigues também na sintonia A Selma Carneiro, aqui do bairro Vila Nova, obrigada, viu, Selma? A Noemi Medeiros, também, na audiência, bom dia. O Cícero Flamenguista, também. A Lívia Caroline, ela diz, bom dia, Ana, ligadinha aqui na Fazenda Santa Clara, no Alto Sucuriú. Nunca perco o seu programa, adoro pra ficar bem informada. Ô, Lívia, bom dia, minha querida, obrigada pela audiência, viu? O José Barbosa, também. O Gilso Botaro, o Marcos Uchoa. Quem mais mandou um recadinho pra gente? A Leonara Marques, também, na audiência. Viviane Santos, a Cris Oliveira Simões. Bom dia, Cris, a todos vocês. Muito obrigada pela sintonia. Vamos ao vivo, novamente, com o Henrique Neto. O Henrique Neto tem informações pra gente, agora, a respeito daquele avião, aquela aeronave, que foi interceptada com droga, aqui, neste final de semana, no estado de São Paulo. Henrique Neto, quais são as informações? Pois é, Ana, novamente voltamos a falar daquela situação que deu tanto que falar por aí. É que a Polícia Federal de Jales divulgou, na manhã de ontem, alguns detalhes sobre a apreensão de 663 quilos de cocaína em uma aeronave de pequeno porte, que fez um pouso forçado entre as cidades de Ponta Linda e Jales, no último domingo. Conforme a PF, os federais encontraram cápsulas de munição de calibre 9mm, que foram, possivelmente, deflagradas no local. Policiais desconfiam que o piloto, no intuito de ocultar as provas, ele mesmo atirou contra a asa da aeronave para incendiar. E é o que afirmou o delegado federal, Alexandre Manuel Gonçalves, chefe da Polícia Federal em Jales. No avião, os policiais conseguiram apreender grande quantidade de cocaína. Segundo Alexandre, até a manhã de ontem, o piloto do avião e um comparsa ainda não teriam sido encontrados e presos. Laudo preliminar da constatação deu positivo para cloridrato de cocaína, a forma mais pura e mais cara da droga. O entorpecente foi avaliado em 30 milhões de reais. A Polícia Federal segue com as investigações na tentativa de identificar a dupla que estava no avião e de quem seria a aeronave. O transporte da aeronave, apreendida com a droga até o aeroporto de Jales, foi realizado com apoio do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de São Paulo. A cocaína seria encaminhada para o mercado internacional, droga tipo exportação. A cocaína deverá ser, então, incinerada após a autorização judicial e não há informações a quem a aeronave pertencia. Pois é, o piloto, Ana, do avião, ele tentou aí, com esse prejuízo de 30 milhões em cocaína, ele tentou, ele próprio, destruir ali, para que o prejuízo e não deixasse vestígios para que a PF pudesse investigar. Inclusive, se me permite, Ana, no dia de ontem, uma imagem com essas marcas de projéteis em um dos motores do avião e também na asa, circularam na internet, pessoas querendo dizer que a polícia tinha atirado realmente no avião. Enfim, uma polêmica que agora a Polícia Federal mostra qual é a verdade dos fatos. Exatamente, Henrique Neto. Obrigada pela tua participação. Já, já o Henrique volta com mais informações do setor policial. 7 horas e 10 minutos agora, 7 e 10. E por falar em avião, gente, a Companhia Aérea Azul, ela reduziu o número de voos diários aqui para Três Lagoas e mudou o horário de embarque e desembarque também. A passageira Rosângela da Silva embarcou ontem para São Paulo e também não sabia da mudança de horário, que antes era de manhã e agora está no período da tarde. Não sabia. A gente sabia que tinha pela manhã, né, e agora pela tarde. Muito bom, muito bom. Melhorou? Bastante. Vai direto para São Paulo? Vou direto para São Paulo, encontrar com a família, encontrar com as minhas irmãs, né, com amigos lá, uma viagem de férias. Você sempre vai de avião, antes de carro, de ônibus? A gente vai de ônibus, de carro, de avião, né. Qual compensa mais? Avião, com certeza. Está mais em conta? Mais em conta, descansa melhor, né, o infarto da viagem, né, horas mais aproveitáveis também, né, chega bem rápido. Boa viagem para você. Muito obrigada, obrigada. O diretor de trânsito e superintendente do aeroporto, Flávio Tomé, explica o porquê dessas mudanças nos horários dos voos em Três Lagoas. Esse mês de julho, ela reduziu, tá, vão ficar em quatro dias por semana, então vai ser domingo, segunda, quarta e sexta, durante o mês de julho. E o voo vem para o período da tarde, mas normalmente, os outros meses todos, ela está operando os sete dias da semana. Por que dessa redução agora? É por causa desse período de férias, eles relocam os aviões para outras rotas, tá, e isso é normal, as companhias fazem mesmo, não é uma coisa atípica, não é a primeira vez que está acontecendo e acho que também não vai ser a última. A mudança no horário de embarque e desembarque, de acordo com Tomé, atende inclusive pedido das empresas de viagens da cidade. Eles falam que dá mais conexões, como é um período de férias, muita gente viaja em férias, é um voo que dá mais conexões. As pessoas podem, exemplo, acordar de manhã no Nordeste, pegar um voo, vir para Campinas, e na hora do almoço, sair de Campinas, chega aqui em Tralagoas no começo da tarde. Quando o voo é de manhã, a pessoa tinha que acabar dormindo em Campinas ou São Paulo, alguma coisa. Então, dessa forma, facilita para as pessoas daqui. E isso é uma reivindicação das agências de turismo aqui de Tralagoas, que pedem isso também, tá, Ana? Eles estão solicitando para a empresa Azul, nós estamos entrando em contato com eles, reforçando agora que a inauguração desse parque Andradina, para ver se a gente consegue ter dois voos por dia, para poder atender esse fluxo de turista, não apenas o fluxo empresarial, que é o que mais atende esse voo que nós temos hoje. Porque tem muitas pessoas que, para poder ir para Andradina, tem que desembarcar aqui em Tralagoas. Sim, porque o aeroporto que vai atender lá é ou é Tralagoas ou é Aracatuba. É um desses dois aeroportos que vai atender essa demanda nova que está surgindo aí. E que é mais perto? Com certeza, é bem mais perto que Aracatuba, né? O superintendente do aeroporto adiantou que as mudanças em relação ao horário nos dias da semana são provisórias e vão prevalecer apenas neste período de férias. A previsão deles já passaram para a gente que a partir de agosto é voltar para o período da manhã, tá? Volta normal todos os dias, tá? Domingo a domingo, período da manhã, por volta das 9 horas da manhã. Que altera às vezes, altera 15 minutos, 20 minutos, depende de como está a escala lá em Campinas. Aí eles pegam e soltam para o mês todo o horário. Atualmente, apenas uma companhia aérea opera com voos no aeroporto Plínio Alarcón de Três Lagos. Antes, tinha Passaredo, que deixou de operar no município desde o início da pandemia. Atualmente, apenas Azul está operando na cidade. Flávio ressalta que a prefeitura tem mantido contato com outras companhias. Mas, por enquanto, apenas a empresa Azul opera no município. A gente está correndo atrás, ver se consegue. As empresas ainda estão passando por um momento difícil, tá, Ana? Mas, no primeiro semestre de 2022, a gente teve um incremento na faixa de 250% no número de passageiros transportados pela companhia Azul, tá? Em relação a 2021. Quer dizer, então já está voltando a um fluxo normal, tá? Dentro do que a gente espera para o aeroporto Três Lagos. Tendo um voo só. Então, acredito que outras empresas podem vir para Três Lagos que vão conseguir ter movimento. A gente vê que a pandemia já diminuiu. As pessoas estão voltando a viajar, tanto para negócio quanto para turismo. Então, a gente espera que outras companhias possam vir para Três Lagos, sim. E para Campo Grande, se voltam ou esperar? Ana, a gente tem conversas com algumas empresas, tudo, mas o que está atrapalhando um pouco a gente, por incrível que pareça, é o aeroporto de Dourado está fechado. Porque vários estados, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, tem companhias que operam com avião de nove lugares. O comandante, mais o copiloto e mais nove passageiros. Não tem serviço de bordo. E como que funciona? É um avião pequeno que vai, sai da capital e vai numa cidade interior. Volta para a capital, vai em outra cidade e volta. E fica fazendo isso durante o dia. Vem uma vez por dia aqui em Três Lagos, uma vez por dia em Dourados, uma vez em Corumbá. Seria uma coisa. Como o aeroporto de Dourados está fechado, as companhias ainda estão esperando. Era para ter retornado esse voo, o aeroporto de Dourados, em novembro passado. Só que os problemas da obra lá, de recapeamento, de reconstrução, tudo, foi pedir uma prorrogação de um ano no contrato. Então o aeroporto vai estar fechado há mais de ano e deve ser reinaugurado apenas em novembro. A partir disso vai ser mais fácil a gente conseguir viabilizar. Porque os municípios que poderiam atender hoje seriam Três Lagos, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Bonito, com Campo Grande. Então faria uma base em Campo Grande e dela distribuiria. É, tá aí então, né gente, fica essa expectativa para que Três Lagos possa ter voos também diários para Campo Grande. Pelo menos muitas pessoas comentam, pelo menos duas, três vezes na semana. Tantas pessoas que vão de Três Lagos para a capital, para Campo Grande, vice-versa, tem um fluxo muito grande de pessoas. Tá aí as explicações então com relação à redução no número de voos da Azul. Agora é só nesse período de férias, segundo o Flávio, em agosto volta tudo ao normal. Lembrando que o aeroporto de Três Lagos passou a receber um número grande agora de passageiros nos últimos dias, até por conta do Termas de Andradina que foi inaugurado. Muitas pessoas desembarcando aqui em Três Lagos com destino a Andradina, porque fica mais próximo do que Aracatuba. 7 horas e 17 minutos agora, 7 e 17, daqui a pouquinho a gente já volta com mais informações, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o semáforo, viu gente, no cruzamento da Avenida Ranufo Marques Leal com a Rosário Congro, que começa a funcionar hoje, hein, até que enfim esse semáforo vai funcionar. Já já todos os detalhes. Eu sou o Manuel Custódio de Queiroz Neto. Proprietário do Grupo Papião, Papião Eventos. Faço parte da Associação Comercial há mais de 25 anos. Ser sócio da Associação Comercial é muito importante, que te abre um leque com todos os empresários da cidade, empresários que estão chegando também. E fortalece muito o associativismo. Por isso, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagos, a Casa do Empresário. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora são 7 horas e 19 minutos, 7 e 19 de volta com o RCN Notícias. Olha só, gente, daqui a pouquinho nós vamos falar ao vivo aqui a respeito do semáforo, né? Que começa a funcionar hoje aqui em Três Lagos, um cruzamento da Ranufo com a Rosário Congro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações ao vivo do local. Porque antes a gente vai falando sobre plano de defesa aqui do município contra crimes aí violentos, contra o patrimônio aqui da nossa cidade, chamado Novo Cangaço. O Henrique Neto, ele tem informações ao vivo para a gente agora, porque hoje, inclusive, vai acontecer uma coletiva de imprensa aqui no 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas. O comandante vai dar detalhes a respeito aí desse novo cangaço, viu, gente? É um crime que tem acontecido com frequência no Brasil. Aqui em Três Lagoas, inclusive, a gente já teve bancos aí, alvos, né, desses criminosos. O Henrique Neto chega com informações para a gente ao vivo agora. Henrique Neto, mais uma vez, bom dia para você. Hoje tem coletiva de imprensa para detalhar esse plano aí contra esse tipo de crime. Bom dia novamente. Novamente, bom dia, Ana. Exatamente. O coronel Gil Alexandre Rocha, comandante do CPA2, ele convidou a imprensa a participar, então, de uma entrevista coletiva junto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais. É um tipo de BOP, como diria, aqui de Mato Grosso do Sul. Essa coletiva será na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar, aqui em Três Lagoas. E lá, então, na ocasião, será apresentado o Plano de Defesa do Município para Crimes Violentos contra o Patrimônio, também chamados Novo Cangaço, que a gente só ouvia notícias de que era lá pelo Maranhão, pelo Nordeste, pelo Norte-Nordeste, mas que se generalizou por todo o Brasil. Nós tivemos recentemente um caso lá em Araçatuba. Aqui no Mato Grosso do Sul também existem registros e a Polícia Militar, através aí do 2º Batalhão, vem, então, trazer aí agora, apresentar essa modalidade policial, esse plano para a segurança, para o combate a esse tipo de violência, também aqui na nossa região de Mato Grosso do Sul, Ana. É, exatamente, é importante esse trabalho, esse plano, né, que será apresentado aí pelo 2º Batalhão, é importante as polícias estarem preparadas, né, caso venha a acontecer esse tipo de crime, a gente tem toda uma estrutura, todo um plano, um planejamento já definido. Obrigada, Henrique Neto, pela tua participação. E amanhã, com certeza, a gente traz mais informações aqui no RCN Notícias sobre esse plano. 7h22 agora, 7h22min, a gente vai falando um pouquinho sobre artesanato, viu, gente? Porque a Casa do Artesão aqui de Três Lagoas, ela está passando por mudanças, e a partir de agora, a Casa do Artesão, ela será administrada por uma associação. A Associação Costa Leste de Artesão de Mato Grosso do Sul, a Clames, está assumindo a gerência da Casa do Artesão de Três Lagoas, através de uma parceria com a Prefeitura, como explica a presidente da associação, Aline dos Santos. A Clames, ela está assumindo a gerência, em parceria com a Prefeitura, a Casa do Artesão. A Casa do Artesão, hoje, ela funciona das 7h30 às 11h, das 13h às 16h30, e no sábado, das 8h ao meio-dia. Aline, explica o porquê desta parceria com o município. A Clames, ela é a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul. Ela representa toda a Costa Leste, e nós não tínhamos uma sede. E aí, conversando com o diretor de cultura, a Secretaria de Educação, eles cederam esse espaço para a Clames. Então, hoje, nós gerenciamos esse espaço para dar mais oportunidade para os artesãos de Três Lagoas e região. Nesta quinta-feira, acontecerá a reinauguração da Casa do Artesão e o lançamento do catálogo Arte Feita à Mão, uma coleção com a identidade de Três Lagoas. Esse projeto que nós estamos fazendo, que vai ser lançado no dia 7 de setembro, às 19h30, ele foi feito em parceria com o Sebraia Suzano. Foi um projeto para criar peças culturais, peças de Três Lagoas. Porque quando o turista vem para Três Lagoas, ele não tem uma peça que represente a nossa cidade. E nesse catálogo vai ter peças exclusivas, que foi feito por um grande artista plástico, o Renato Imbroize, que nos ajudou a criar essas peças. E quais são as peças? Tem peças de várias categorias. Tem biscuit, tem madeira, tem costura, costura criativa, crochê, amigurumi, tem várias peças. A Casa do Artesão de Três Lagoas fica em frente a um dos principais cartões postais de Três Lagoas, a Lagoa Maior. E está passando por uma readequação. Inclusive, aqui neste espaço, vai ter uma loja de aviamentos. Outra novidade é que a Casa do Artesão passará a oferecer cursos também. A Clames vai dar cursos para a sociedade de costura criativa, costura para a pessoa aprender a fazer peças de roupa, pintura, e vários outros cursos que a população já está vindo até nós e pedindo. Porque há muito tempo atrás, antes da pandemia, a Casa do Artesão tinha esses cursos. E aí, devido à pandemia, precisou parar. E um dos objetivos da Clames é trazer esses cursos de volta e atender a sociedade para que ela consiga ter uma renda. E aqui vai ter uma loja de aviamentos? Sim, a Clames terá uma loja de aviamentos aqui para atender todos os artesãos da Costa Leste com um preço bem mais acessível. Bom, então fica aí o convite, né? Porque tem muitas pessoas que a gente sabe que nunca entraram. Inclusive, aqui na Casa do Artesão é pouco conhecido esse espaço, né? Sim, a Casa do Artesão foi totalmente mudada. Nós colocamos, dividimos por setores. Tem o setor de lembrancinho, setor de cozinha, de peças para a cozinha. Então, está bem diferente do que era. Eu espero que a população goste e venha nos visitar. A presidente da associação afirma que os artesãos vivem um bom momento. Hoje, a Clames tem 63 associados. Seis artesãos estão indo hoje para Campo Grande para mostrar o seu trabalho e fazer uma consultoria que vai ter uma feira no Rio de Janeiro. vai ter também uma feira em Fortaleza que nós estamos vendo a possibilidade de conseguir ir levando três lagoas, né? O nosso artesanato. E tem muitas outras feiras que estão surgindo e a gente já está se organizando. E aqui tem... Vocês têm conseguido produzir o suficiente para participar dessas exposições? Como que tem sido? Ana, está bem corrido. Os artesãos estão correndo porque é feiras. logo vai ter a Feira do Folclore que é uma grande festa da nossa região. Então, eles estão trabalhando muito. Mas estão muito felizes. Porque a pandemia na área do artesanato a gente precisou dar uma parada, né? E agora está voltando com força total. Aline ressalta que, diferente do passado, atualmente os artesãos estão tendo os produtos valorizados. Olha, atualmente tem sido uma grande surpresa. Porque antes as pessoas falavam assim, ah, o artesanato tem que ser barato. E hoje não. Hoje uma pessoa vem aqui, por exemplo, ele vê uma peça, a gente conta a história daquela peça, quem é o artesão, como foi produzido o tempo. Então, ele acaba comprando, não só pela peça, mas pelo trabalho do artesão, como foi feito. Então, assim, eu posso dizer que hoje o que eu percebi não tem mais aquela coisa assim, o artesanato tem que ser barato. Você vende o produto e você passa para ele o que é aquela peça. E aí ele acaba pagando um preço bem justo. Agora são 7 horas e 28 minutos. Então, a reinauguração, a reabertura da Casa do Artesão será nesta quinta-feira, viu, gente? Vai ter bastante novidade, vai ficar bastante diferente ali. E o espaço, então, será administrado agora pela CLAMES, né? Que é a Associação dos Artesãos aqui da Costa Leste. 7 horas e 28 minutos, 7 e 28. Põe atenção os pais, alunos, viu? Porque a Secretaria Municipal de Educação e Cultura abriu inscrições para o cadastro dos pais que pretendem conseguir passe para os seus filhos, né? O transporte para quem, os alunos que não têm condições de ir para a escola, de bicicleta, ou mora distante, tem passe que é distribuído, é entregue para esses alunos e o cadastro está aberto. Começou na sexta-feira e segue até o dia 29 de julho o prazo para os estudantes da Rede Municipal e Estadual de Ensino que residem na zona urbana de Três Lagoas realizarem o cadastro do passe escolar referente ao segundo semestre de 2022. De acordo com José Donizete, coordenador do transporte escolar de Três Lagoas, o processo para aquisição do passe escolar é aberto duas vezes ao ano na cidade e a população tem que ficar atenta para os prazos estipulados pela Prefeitura para não perder o benefício. O passe escolar, cara, ele é aberto duas vezes por ano, né? No início do ano e no meio do ano para fazer o cadastro e recadastro, certo? Nesse momento a gente abriu agora o recadastro, certo? E também o cadastro para quem não tinha solicitado na fase inicial ou que tenha chegado na cidade recentemente para fazer essa solicitação, tá? Ele vai agora do dia primeiro, né? Que começou hoje a solicitação e vai até o último dia útil do mês de julho. O passe escolar é importante para o aluno que precisa se deslocar longos percursos da sua residência até os colégios aqui em Três Lagoas. Para este ano, é importante que os pais fiquem ligados porque quem já se cadastrou e já recebe o benefício vai precisar fazer um novo cadastro para receber o benefício novamente no próximo semestre de 2022. Para realizar o cadastro, os pais e responsáveis devem apresentar um comprovante de matrícula e de frequência, o atestado escolar adquirido na unidade de ensino, comprovação de distância mínima de 2 mil metros entre a residência do aluno e a unidade escolar, cópia do RG ou certidão de nascimento do estudante, cópia do RG do responsável, cópia do comprovante de residência em nome do responsável emitido em período menor que 90 dias e a devolução do cartão do passe escolar para os que já estão cadastrados. A Elisângela tem três filhos, mora no bairro Montanini e todos eles recebem o passe livre para irem à escola. Segundo ela, além de economizar, também é uma segurança para os alunos. É importante porque eles têm o direito de vir para a escola, o direito de ir e vir e é um dinheiro que sobra para ajudar nas despesas de casa, porque eu tenho três crianças, né? Moro lá no Montanini, é bem distante aqui do centro e ajuda bastante. Se fosse para a gente pagar do bolso, ia ser muito caro. Você acha que é um conforto a mais para os alunos? Com certeza. E é uma segurança, né? A gente coloca eles na porta de casa e eles já descem na porta da escola. É, tá aí então, gente. Atenção, alunos, fiquem atentos aí ao prazo. Agora são sete horas e trinta e um minutos, sete e trinta e um. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? Agora em a pouco nós falamos que hoje entra em funcionamento o semáforo ali que foi instalado no cruzamento da Rosário Congro com a Ranufo Marques Leal. Até que enfim, Rodrigo Lucas, esse semáforo saiu do papel e começa a funcionar. Então, bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCL Notícias. Um dia de muita alegria para todos os motoristas que precisam trafegar diariamente por esse trecho aqui no cruzamento das avenidas Ranufo Marques Leal com a Rosário Congro. O pessoal pedia bastante por esse semáforo aqui. Aqui nesse trecho, vários acidentes já foram registrados, inclusive com mortes. Então é importante essa data aqui. Eu estou aqui com o Flávio, que é da diretoria de trânsito aqui da cidade de Três Lagoas. Flávio, realmente, era uma demanda antiga, os moradores pediam por isso, principalmente os motoristas que trafegavam todos os dias por aqui. E agora, dando essa resposta à população, instalando daqui a pouco, começando a funcionar os semáforos aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os espectadores, ouvintes do grupo RCN. Bom dia, Ana. Foi um trabalho do prefeito, que esteve em Campo Grande, com o superintendente do DENIT, nós aqui em Tras Lagoas. Teve essa obra, essa pavimentação da Rosário Congro, que nos permitiu a instalação desse semáforo. Então, hoje, começa a funcionar plenamente. E, com certeza, vai ajudar e muito o trânsito aqui nessa região, já que o fluxo de veículos aqui é muito grande, né? Exatamente. Hoje, esse é o cruzamento que tem o maior movimento na cidade, que não contava com o semáforo. Ele era disparado, o cruzamento que tem o maior fluxo. Praticamente, o dia todo, um fluxo pesado, no período da manhã, seis horas, sete horas, na hora do almoço, final da tarde, por volta das sete horas, por causa das universidades que ficam para essa região. Então, é um movimento muito intenso, inclusive de grandes carretas e caminhões. Então, é um local que precisava, há muito tempo nós sabíamos disso, só que, sem a pavimentação da Rosário Congro, não era possível. E, hoje, torna-se realidade. Importante a gente ressaltar que, a partir de agora, o motorista deve ter muita prudência, principalmente agora, nesse período da manhã, onde os técnicos já estão aqui para começar, efetivamente, a funcionar os semáforos aqui, né? Exatamente. Porque haverá uma mudança meio drástica aqui nesse cruzamento. Não será mais permitida a conversão à esquerda. Os motoristas que trafegam a Rosário Congro e quer pegar a Ranufo Marques Leal, sentido São Paulo, deverá passar o cruzamento, fazer o retorno 50 metros à frente, retornar e fazer a conversão à direita, tá? Quem está na Ranufo Marques Leal, sentido São Paulo, e quiser acessar o centro, deverá também virar à direita, na Rosário Congro, para poder voltar. Então, não será mais permitido. Esses primeiros dias, nossa equipe do departamento de trânsito, os agentes de trânsito, estarão aqui no local, orientando o motorista, todos os dias, até umas 8 horas da noite, quando tem esse maior fluxo, para poder orientar e o motorista ver essa nova realidade. E acredito também que, após o termo da conclusão dessa pavimentação da Rosário Congro, haverá uma mudança na dinâmica desse cruzamento. As pessoas deixarão de fazer tanta conversão à esquerda, e a maioria acessará até a Padre João Tomes, que é a próxima avenida, e essa pavimentação chegando lá, e de lá acessará essas outras regiões da cidade. Tá certo, Flávio. Muito obrigado. Ana, o Flávio te ouve. Se você quiser estornar alguma pergunta a ele, está à disposição. Sim, quero sim, Rodrigo. A gente está até comentando aqui, o Flávio está falando, né, que não vai poder mais fazer a conversão à direita, né, quem vem no sentido, à esquerda, né, quem vem no sentido ali da Rosário Congro, para ir para o estado de São Paulo. Não poderia ter sido feito igual na Havana, aquele cruzamento, Flávio, para as pessoas não terem que ir lá na frente, ter que voltar, por que não foi possível isso? Ana, é por causa que daí teríamos que colocar um semáforo quatro tempos, o que demoraria muito tempo, pelo tipo de veículos, e como todas as ruas aqui em volta, possuem retorno, na Rosário Congro foi feito esse pedaço para fazer o retorno, então nós achamos que tecnicamente era muito mais viável. E conversa, sentamos com o DENIT, e chegamos à conclusão, todos os técnicos, que essa era a forma, que o semáforo seria melhor otimizado. Vai gerar um pouco de transtorno para as pessoas que fazem a conversão à esquerda, mas para a grande maioria dos usuários, vai ficar muito melhor. E como eu disse, após o termo da conclusão da Rosário Congro, aí sim, vai ficar completo, vai ficar bem melhor mesmo. O Flávio, vocês já pavimentaram, a Prefeitura já pavimentou, qual o trecho aí da Rosário Congro, vai até onde? E após a conclusão de toda essa pavimentação, vai ter mudança aí nesse sentido, então? Sim, a pavimentação chegando após a Padre João Tomes, que é quatro ruas, que é uma avenida, aí sim, as pessoas poderão ir de lá, acessar a João Tomes e acessar a Vila Piloto, Vila Alegre, as universidades, o SESC Senat, o Distrito Industrial. Então, as pessoas não poderão mais usar a Ranufo Marques Leal, que tem um fluxo muito pesado de tremões, caminhões, e o fluxo de veículos poderá ir pela Rosário Congro, Padre João Tomes. Certo. O Flávio, vocês têm um projeto para outra instalação de mais semáforos aí nessa região da cidade, na própria Ranufo Marques Leal ou não? Esse é o que estava precisando mesmo, é o que estava faltando. O Ana, temos sim. Nessa região da cidade, com quase toda certeza, quando terminar a pavimentação da Rosário Congro, na João Tomes, cá Rosário Congro, deverá ser instalado um semáforo. Vamos instalar agora, acredito que esse mês de julho, provavelmente, um ali na entrada da Vila Piloto, na avenida Júlio, esquina cá, rua Alba Cândida, será instalado um semáforo. Fazer uma modificação lá. E após a pavimentação da Baldomero Leituga, naquele trecho entre a Jari Mercante e a Ranufo Marques Leal, naquele cruzamento também, Ranufo Marques Leal com a Baldomero Leituga, com certeza, deverá ser instalado um semáforo. É, isso é importante, né, Flávio? A gente sabe que às vezes as pessoas reclamam, nossa, mas tem um semáforo em cima do outro, em alguns pontos da cidade. Mas o semáforo é a maneira que o departamento de trânsito, enfim, os órgãos responsáveis pelo trânsito, encontra para poder controlar o fluxo de veículos. Porque às vezes se não tem o semáforo, como era no cruzamento da Ranufo com a Rosário Congro, a dificuldade que é para as pessoas cruzarem de um local de uma via para outra, né? Exatamente. O semáforo é o instrumento mais democrático que existe. Porque ele dá a vez para um e depois dá para o outro. Não tem que negociar, não tem um par, não tem nada. É o semáforo que controla. Se as pessoas respeitarem o sinal, não tem como acontecer acidentes. Exato. Agora a gente sabe também, né, Flávio, que após a construção do contorno rodoviário, que vai retirar o tráfego de veículos pesados da Ranufo Marques Leal, toda essa situação, ela vai melhorar em relação ao fluxo de veículos, de carretas na Avenida Ranufo Marques Leal. Mas isso é um projeto que ainda vai demorar dois, três anos. Então, enquanto isso, medidas precisam ser adotadas até que esse contorno seja feito. Eu só quero deixar registrado aqui, o Agnaldo Cobre, ele diz, olha, é um absurdo fazer um retorno, é um semáforo de quatro tempos, seria mais fácil, né? Vai virar um caos, mas conforme o Flávio está explicando, o Flávio que é o diretor do Departamento de Trânsito, essa foi a melhor maneira encontrada pelo departamento, juntamente com o DENIT, que é quem deu autorização, inclusive, para a instalação do semáforo. Quando se trata de rodovia, precisa ter autorização do DENIT. E para aquela região, Flávio, já aproveitando a oportunidade, próximo à antiga Mabel ali também, que é complicado para você ter acesso ao Distrito Industrial. Vocês têm algum projeto para essa região? Ana, ali, essa obra que está sendo executada pelo DENIT, que está melhorando a rodovia 262, desde a ponte até o quilômetro 191, já prevê uma melhoria naquele cruzamento, que a gente sabe que é um cruzamento complicado, mas essa obra está sendo feita pelo DENIT. Está certo, Flávio. A gente quer agradecer pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias. Obrigado. E fica aí o recado, então, para as pessoas que vão passar pela Ranufo Marques Leal, pela Rosário Congre. Os microfones também ficam abertos aí para as suas considerações finais. Algo mais que você queira estar passando para quem está nos acompanhando nesse momento. Fique à vontade. Ana, eu queria agradecer a vocês por dar essa oportunidade de informar a população e dizer para a população quando passar por esse cruzamento nesses primeiros dias, ter muita atenção, principalmente por essa mudança de não ser permitido mais a conversão esquerda. E obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Rodrigo Lucas aí direto da Avenida Ranufo Marques Leal com a Rosário Congre, trazendo informações ao vivo para a gente a respeito do funcionamento deste semáforo, né? Que começa a funcionar a partir de hoje aqui em Três Lagos. Então, atenção condutores, todo cuidado é pouco ao transitar ali pela Ranufo Marques Leal com a Avenida Rosário Congre. O semáforo já tinha sido instalado há alguns dias, mas hoje, então, começa o seu funcionamento e agora a conversão à esquerda não será mais permitida. Então, vai ter que redobrar a atenção aí nesse cruzamento. É uma sinalização importante, é o que a gente falou, já passou da hora, né? Demorou muito, inclusive, para isso acontecer, porque quantos acidentes, quantas mortes foram registradas aí nesse cruzamento. Agora são 7 horas e 42 minutos, 7h42, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial de Três Lagoas, a casa do empresário, Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RICN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RICN marca mais um golaço de promoção. Promoção, PIX verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas, participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200,00. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. E ainda participando dos programas das rádios Band FM, Cultura FM ou da TVCHD, você também concorre. São R$ 1.200,00 em dinheiro toda semana. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RICN. Olá, meu nome é Maria Luísa, sou proprietária da loja Malu e sou associada à Associação Comercial há 11 anos. A Associação Comercial é o sinônimo da frase, a união faz a força. É a preocupação não só do presente, como também do futuro do empresário. Por isso, eu convido a você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com o suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias Agora são sete horas e quarenta e quatro minutos, sete e quarenta e quatro. Construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou para a sua reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção está na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Telefone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Vai construir? A Estoque está junto com você. Sete e quarenta e cinco agora, sete horas e quarenta e cinco minutos, e a gente fala agora a respeito do Procon, viu, gente? O Procon de Três Lagoas tem novo diretor. O Nuna Viana deixou a casa do trabalhador e agora responde pelo Procon de Três Lagoas. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon de Três Lagoas, agora é comandado pelo ex-diretor da Casa do Trabalhador, Nuna Viana, que falou do desafio em assumir o órgão. Agora estamos aqui, né, no Procon, mais uma etapa, mais um desafio, estamos aqui para trabalhar pelo povo e o nosso prefeito, como ele cobra, tem que trabalhar mesmo, tem que mostrar serviço e é o que nós vamos fazer. Tentar atender da melhor maneira possível a nossa população. fazer eventos fora daqui também para, quando o povo não vem, nós vamos até o povo, né, isso é muito importante. Nuna destaca que está fazendo o levantamento da demanda do Procon, que tem uma demanda de autoatendimento. Estamos levantando isso aí através de relatório. A procura é grande, né, porque tem muita reclamação, né, o pessoal liga, faz uma denúncia, nós temos que verificar, isso é muito importante. E tem as horas de serviço que a gente faz diariamente para o fiscal ir no local para fazer aquela manutenção. Não seria uma denúncia, mas para não ficar parada e a empresa ver que o Procon está atuando, né. Isso é muito importante. E o que eu acho mais importante é trabalhar com a educação, com as crianças. Então, eu, na minha cabeça, como professor, eu quero implantar um trabalho com as escolas para educar o pequeno, porque o pequeno vai cobrar do pai. Ah, se o senhor não está olhando validade, se o senhor não está vendo isso, uma cartilha bem feita, isso é importante, é um dos primeiros passos que a gente quer dar. O prefeito pediu para trabalhar com essa parte para educar as crianças. Além de denúncias, o Procon funciona também mediante ordem de serviço. Tem a equipe de fiscalização, é o que eu te falei, conforme a denúncia, a gente vai no local para notificar ou para orientar e o dia a dia, através de ordem de serviço, o fiscal vai naquele local, igual hoje ele está nas conveniências de postos, cada dia ele tem um ordem de serviço fora as denúncias. Qual que é o horário de atendimento do Procon? Como que funciona para as pessoas solicitarem um atendimento e para a vida também? Das 7 às 11, das 13 às 17. Funciona o dia todo. Igual horário da prefeitura. Agora são 7 horas e 48 minutos, 7 e 48, está aí então, o Nuna Viana agora é o novo diretor do Procon, Programa de Defesa do Consumidor aqui de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 48 minutos, 7 e 48. Gente, três projetos de lei, um no Congresso Nacional e outro na Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul, querem facilitar a venda de medicamentos que não precisam de receitas, e essa venda deverá ocorrer por meio dos supermercados ou até mesmo através dos comércios virtuais. Porém, as medidas, ela vem sofrendo aí oposição do Conselho Federal de Medicina, pois o órgão alega que essa abertura coloca aí em risco toda a população. A gente vai acompanhar um pouco mais sobre este assunto na reportagem do Flávio Veras. Os medicamentos isentos de prescrição, conhecido como MIPs, e encontrados facilmente nas prateleiras de farmácias e drogarias, são protagonistas de três discussões no Congresso, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e na Assembleia Legislativa. Em relação ao projeto suma-togrossense, ele está sendo discutido na Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Caso ele passe pelo colegiado, poderá ser colocado em pauta para ser ou não aprovado no plenário. Partindo dessa possibilidade, uma enquete realizada pelo portal RCN67 perguntou aos internautas, você é a favor da venda de medicamentos em supermercados sem receita? 51,61% responderam ser favoráveis aos projetos. Já quase metade, 48,39%, responderam ser contrários à medida. Mas não é apenas no mundo virtual que a discussão vem dividindo opiniões, mas também nas ruas de Três Lagoas. Eu sou a favor, eu sou contra não. Por que o senhor é a favor? É porque, se por que mora no sítio, fazenda, vem com pressa na cidade, chega no mercado e já acha de tudo, melhor para eles. Chegar aqui, a farmácia está longe, fica complicado, mais difícil. Depende o remédio, né? Porque se for um remédio para dor de cabeça, né? Uma coisa assim, que não tem assim, tanto perigo para a saúde, né? Ah, sou contra, porque qualquer um vai ter acesso, até criança vai poder comprar, né? E está adquirindo, eu acho que não seria legal. Então a senhora acha que da forma que é, na farmácia, com todo o controle, seria a melhor medida? Sim, seria a melhor medida. Acho que mercado não é lugar para medicamento. A venda de medicamentos no Brasil, em 2001, gerou 20 bilhões na economia. Todo esse montante gerou interesse de grandes redes de supermercado e também dos comércios virtuais, ou chamados e-commerce. Um dos órgãos contrários é o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. O presidente da entidade, Flávio Chinzato, afirmou que a compra indiscriminada e não orientada de medicamentos só acarreterá problemas à população. Um projeto que só traz malefícios à população, não lembrando as consequências desse compra discriminada de medicamentos. Nós, o Conselho, estamos atentos a isso, combatendo diuturnamente projetos como esse, que vêm trazer mais prejuízo às sociedades do Mato Grosso. De acordo com o assessor técnico do CRFMS, Adam Adame, esse tipo de medida pode estimular a automedicação, algo perigoso, mas culturalmente inserido em nosso país. Primeiro, incentivar e estimular a automedicação. A gente tem a automedicação, uma cultura enraizada brasileira. A gente tem uma média nacional de cerca de 77% dos brasileiros se automedicam. Esse índice varia de região para região. A gente tem em torno de 80% de taxa de automedicação aqui na região centro-oeste. Por meio de nota, a Associação Sumatogrossense de Supermercados, a AMAS, afirmou ser favorável à medida, pois é benéfica ao bolso do consumidor. Em nota, ela afirmou. Quando nós tratamos a questão dos MIPs, que restringe a possibilidade desses medicamentos serem vendidos no âmbito dos supermercados, estamos fazendo uma concorrência desleal, ao impedir que o supermercado venda, enquanto as farmácias vendem uma série de produtos dos supermercados. Tá aí, né? São projetos que estão em tramitação, em discussão, e a gente continua aguardando para ver se esses projetos serão aprovados ou não. 7h52, 7h52min. Vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande, com a participação do Geliel Oliveira, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Andy Geliel, bom dia para você. Quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Muito bom dia, Ana. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, cinco foragidos do sistema prisional foram capturados aqui em Campo Grande no último final de semana. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil ainda no final da tarde de ontem. Os bairros Santo Antônio, Jardim Campo Alto, Jardim Albuquerque e Jardim Los Angeles foram os alvos das equipes de investigações do Grupo de Operações e Investigações UGOI. No bairro Santo Antônio, por exemplo, dois homens foram presos, um deles encontrado dentro da sua própria residência e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher, a DEAN, e agora está à disposição da Justiça. O outro homem, de 38 anos, levantou suspeitas enquanto estava em público e depois da checagem dos policiais, eles constataram que ele estava evadido do sistema prisional e foi encaminhado a DEPAC Centro. Após receber informações de que havia reunido o foragido da Justiça com um mandado de prisão em seu desfavor, os policiais localizaram também um homem de 48 anos em uma residência no bairro Jardim Campo Alto. Ele foi preso e encaminhado até a DEAN, onde ficou também à disposição da Justiça. Já lá no Jardim Albuquerque, os policiais identificaram um rapaz de apenas 23 anos foragido da Justiça e uma mulher de 44 anos que foi capturada na região do bairro Jardim Los Angeles. Ela foi abordada em uma via pública e após a checagem no sistema da polícia, eles constataram que ele estava de prisão e foi expedido em desfavor dessa mulher de 44 anos. Ana, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Geliel. Muito obrigada pela tua participação. R$ 7,54 e daqui a pouquinho a gente volta e a gente volta para divulgar quem é o pré-selecionado de hoje para concorrer a R$ 500 nesta sexta-feira. R$ 1,54 e daqui a pouquinho a gente volta para a R$ 500 nesta sexta-feira. R$ 500 nesta sexta-feira. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. R$ 500 nesta sexta-feira. R$ 500 nesta sexta-feira. E ainda participando dos programas das rádios Band FM, Cultura FM ou da TVCHD, você também concorre. São R$ 1.200 em dinheiro toda semana. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Olá, meu nome é Maria Luísa, sou proprietária da loja Malu e sou associada à Associação Comercial há 11 anos. A Associação Comercial é o sinônimo da frase, a união faz a força. É a preocupação não só do presente, como também do futuro do empresário. Por isso, eu convido a você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. A Associação Comercial oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias Agora são 7 horas e 57 minutos, 7h57. Eu quero agradecer a audiência de todos, né, que interagiram com a gente, que participaram. A gente recebeu aqui tantos recadinhos, muitos comentários. Quero agradecer a audiência da Vilma Neri, aqui no bairro Vila Nova, né, Vilma? Perguntando sobre essa questão do aeroporto, da mudança que a gente falou do horário. Olha, pessoal, por enquanto é só nesse período de julho, tá? No período de férias escolares aí, que a Companhia Aérea Azul, ela alterou o horário de embarque e desembarque aqui em Três Lagoas. Agora está acontecendo no período da tarde, tá? Não no período da manhã. Antes era por volta das 10 horas. Agora está por volta das 2 horas da tarde, tá? Então, só nesse mês de julho. Depois volta ao normal e continua voos direto para Campinas, tá, Vilma? Obrigada pela audiência. A Ruth Quirino também na sintonia. Muito obrigada, viu, Ruth, pela tua participação. José Carlos, o Nico também, perguntando sobre o esporte, né? Será que dessa vez o Três Lagoas ou o Comercial vão disputar a Série B? Pois é, né, Nico? Até agora ninguém falou nada. O Ricardo também mandou recadinho para a gente. Ele diz, olha, moro na Quinta da Lagoa, saindo de casa, acompanhando o RCN Notícias, né, Nico? Muito obrigada pela audiência, viu? O Fernando do Centro da Cidade também, ele diz, olha, facilitaram de um lado, porém, teve problemas do outro ali com relação ao semáforo que a gente falou que foi instalado na Avenida Ranufo Marcos Leal com a Avenida Rosário Congro, né? Pois é, é complicado porque agora não vai poder mais fazer conversão à esquerda. A Elizabeth também, todos os dias na sintonia, mandou recadinho para a gente. A Sônia Mariano, o Abelzinho do fórum, né, Abel? Obrigada pela audiência, pela sintonia, a Rosimeire também na audiência. Muito obrigada a todos vocês, a Darcy do bairro Interlagos, enfim, a gente recebeu tantos recadinhos aqui e agora a gente vai para o pré-sorteio. Vamos saber quem é o pré-sorteado de hoje para concorrer a R$ 500,00 nesta sexta-feira, ao meio-dia, no TVC Agora. O Fernando Moraes, nosso coordenador artístico, está passando aqui para a gente que o pré-selecionado, a pré-selecionada de hoje é Alice Nascimento da Costa, do bairro Ipacaraí. Então, atenção, Alice Nascimento da Costa, do bairro Ipacaraí, é a pré-sorteada de hoje para concorrer a R$ 500,00. O sorteio, viu, gente, acontece toda sexta-feira, ao meio-dia, no TVC Agora, ao vivo, com transmissão também pela Band FM, aí vocês ficam sabendo quem é o sorteado da semana. Pode continuar participando. Não foi pré-sorteado hoje? Quem sabe amanhã você poderá ser pré-sorteado. Então, continue participando. A senha aqui do RCN Notícias é Catar, para você concorrer a R$ 500,00. Oito horas em ponto. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação. Para você que esteve conosco até agora, a gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um excelente dia, uma ótima terça-feira e até amanhã. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento, a melhor compra para você A CITL Associação Comercial de Três Lagoas A Casa do Empresário Vidrobor